Você vai acompanhar nesta edição do Nazaré Notícias. Saiba como acontece o processo de tombamento de construções históricas. Sistema de monitoramento de câmeras cresce na região metropolitana de Belém. Capital paraense ganha mais um espaço de acolhimento para pacientes com HIV. A importância dos testes neonatais para a prevenção de doenças. Fazer refeições com frequência fora de casa pode pesar no bolso. E uma reportagem especial sobre os benefícios do balé. Hoje é segunda-feira, dia 10 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Na semana passada, a fachada de um casarão histórico de Belém desabou após fortes chuvas. A capital paraense possui inúmeras edificações antigas tombadas como patrimônio. Conheça nesta reportagem que abre a edição de hoje do Nazaré Notícias, como acontece o processo de tombamento de construções históricas. O tombamento pode ser decretado pelas esferas municipal, estadual e federal. Isso significa que aquele imóvel tem um reconhecido valor para a instituição e para a sociedade também da qual ele faz parte. O tombamento não retira o direito de propriedade do imóvel. Ele pode ser reformado, vendido, alugado, mas desde que observando critérios que trabalham em cima da preservação daquele imóvel. Então ele pode sofrer algumas alterações, algumas modificações, adaptações necessárias, mas mantendo de modo geral a sua estrutura original. Existem casos em que o próprio proprietário do imóvel solicita o tombamento para resguardá-lo. Outras pessoas que considerem o prédio importante também podem fazer a solicitação. Nesses casos, o proprietário é notificado. O IPHAN realiza análise técnica que leva em consideração alguns critérios. São vários critérios e hoje em dia cada vez mais esses critérios estão aumentando, estão variando. Então hoje em dia você não precisa necessariamente ter um imóvel muito antigo para que ele seja tombado. Imóveis de 60 anos atrás, por exemplo, já tem um reconhecido valor de interesse dependendo do estilo. A mesma coisa é não precisa ter um caráter histórico, ter muita representatividade, nem figuras ilustres. Então esse caráter de historicidade específico também não é o único ponto necessário. Nos registros do IPHAN existem cerca de 4.500 imóveis na área tombada como patrimônio histórico. Eles estão localizados nos bairros da Campina e da Cidade Velha, a área conhecida como Centro Histórico de Belém. O tombamento que aconteceu em 2012 é resultado de um trabalho de análise e pesquisa que levou cerca de 20 anos. Quando o imóvel é tombado, o proprietário fica impossibilitado de fazer modificações na estrutura, sem a autorização do órgão competente. O IPHAN recebe e analisa anualmente cerca de 200 projetos para reformas em imóveis tombados. O assunto agora é greve. Na próxima quinta-feira haverá uma concentração de servidores estaduais do Pará na Praça do Operário, no bairro de São Brás. O objetivo da manifestação é protestar contra a retirada de direitos e a redução de vencimentos dos servidores. São esperados integrantes de diversos segmentos, de trabalhadores e entidades sindicais. A paralisação geral foi decidida em reunião na última quinta-feira. E agora o assunto é segurança. A região metropolitana de Belém e as cidades de Santarém e Salinas possuem sistemas de monitoramento de câmeras. Até o final do ano passado, a cobertura na região metropolitana de Belém era feita por 88 pontos. Este ano o número já aumentou e até o final de 2014 a meta é atingir 200 câmeras. O sistema funciona integrado a outros serviços, como o atendimento 190 e a transmissão de informações pelo rádio para viaturas e unidades de segurança pública. Aqui estão profissionais de várias áreas da segurança, policiais civis e militares, bombeiros, guarda municipal, peritos e o sistema penitenciário. Hoje, através do centro integral de operações e do nosso sistema de vídeo monitoramento, elas estão sendo observadas e imediatamente as viaturas são acionadas após a verificação do nosso monitorador, que é um policial militar ou bombeiro militar, servidor do CIOP. Ao verificar as ocorrências, imediatamente as medidas através do serviço operacional são efetuadas. Além do portal da Amazônia, outros 177 pontos da região metropolitana de Belém são monitorados pelo CIOP durante as 24 horas do dia. Em média, 10 ocorrências que são atendidas por dia são identificadas aqui pelos monitoradores do Centro Integrado de Operações. A maioria há acidentes de trânsito e tráfico de drogas. Alguns dos principais pontos monitorados são o ver o peso, transversais da Avenida Nazaré, a Avenida Presidente Vargas, o entroncamento, o bairro do Bengui, Icoraci, Jurunas, Guamá e Marituba. Segundo a coordenação do monitoramento, a escolha dos locais foi feita a partir da análise do serviço de inteligência da polícia, do levantamento estatístico sobre o número de ocorrências e de conversas com a comunidade. Hoje nós não podemos mais desatrelar polícia militar e tecnologia, serviço policial e tecnologia. E o vídeo monitoramento, ele vem fazer esse exercício dessa atividade. Ou seja, quando nós temos o serviço da inteligência, o serviço policial militar, o serviço do corpo de bombeiros e outros órgãos que integram o sistema de segurança e a tecnologia, com certeza a eficiência e eficácia do serviço de segurança pública é melhor. Atualmente, nove pessoas fazem o monitoramento de 25 câmeras cada, mas 11 profissionais deverão integrar a equipe ainda este mês para dividir o trabalho. Até o final do ano, um total de 200 câmeras deverão fazer a cobertura da região metropolitana de Belém. E agora vamos falar sobre meio ambiente. A Polícia Federal realizou uma operação de combate ao tráfico de animais e de drogas no município de Vitória do Xingu, na região da Transamazônica, no estado do Pará. Na operação, dez tartarugas foram encontradas em uma das casas. Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Também foram apreendidos objetos roubados. Os animais foram entregues para a Secretaria de Meio Ambiente de Senador José Porfírio. O proprietário da residência irá responder por crime ambiental. Termina hoje o prazo para o pagamento do IPTU com desconto de 15%. O abatimento é dado aos contribuintes que fazem opção pelo pagamento em cota única. Quem tem as informações é a repórter Larissa Cristina. Marcos, para o pagamento em cota única até hoje, o contribuinte ganha 15% de desconto. Ele pode optar também por pagar o IPTU somente no dia 10 de março. Mas neste caso, o desconto cai para 10%. Quem já optou pelo parcelamento do IPTU em até 10 vezes, é importante ressaltar que a primeira parcela vence hoje. O IPTU 2014 de Belém pode ser pago em qualquer agência da rede bancária ou em postos autorizados. Para mais informações, basta acessar o site da SEFIM, www.belém.pa.gov.br.sefim. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A caravana fluvial do Propaz passará por 37 municípios paraenses até o final do mês de junho. O programa oferece atendimento médico em diversas especialidades, exames e distribuição de medicamentos. Também serão oferecidos serviços como emissão de documentos. A Ilha do Marajó será a primeira região a receber o projeto itinerante. Em Souri, a ação acontecerá nos dias 15 e 16 de fevereiro. E ao todo, serão 102 dias de atendimento em cinco meses de jornada pelos rios do Pará. Cerca de 5 mil pessoas com HIV fazem tratamento em Belém. E na última sexta-feira, a capital paraense ganhou mais um espaço de acolhimento para esses pacientes. A pastoral da AIDS, da Arquidiocese de Belém, inaugurou um centro de pastoral no mercado do Vero Peso. Pela primeira vez, uma missa foi presidida no mercado de carne do Vero Peso. Mesmo sob o calor e o sol forte, os voluntários acompanharam a celebração que marcou a inauguração do centro de acolhida da pastoral da AIDS, da Arquidiocese de Belém. Ao final da missa, uma procissão com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que seguiu até a sala da pastoral. Nós justificamos que abençoeis este local, abençoeis a parceria entre a Prefeitura e a pastoral da Aids e a nossa Arquidiocese. A pastoral da Aids é muito importante, porque é uma atenção do bom pastor Jesus, que quer o encontro de todas as pessoas e ninguém pode ficar fora dessa atenção do amor de Jesus Cristo. E essa parceria que agora fazemos com a Prefeitura, de ter esse espaço de atendimento, é muito importante para nós. Porque aqui, no Vero Peso, nós temos tantas pessoas que passam e se souberem que aqui existe uma presença da igreja, especialmente nesse campo tão delicado, temos a certeza de que nós poderemos produzir muitos frutos para o bem, a salvação, a felicidade, a realização das pessoas. Neste espaço, dez voluntários se revezarão diariamente no acolhimento a soros positivos. A pastoral é uma obra de Deus, foi um fruto de uma grande parceria com a Prefeitura Municipal de Belém, mas foi como o Dom Alberto falou, não foi muito fácil, não. Mas nós estamos aqui para fortalecer o nosso trabalho nessa abrangência toda, né. Foi todo um trabalho que começou no final de 2004 e hoje são dez anos e conseguimos esse espaço aqui. A gente vai conseguir alcançar mais pessoas, mais pessoas com vulnerabilidade também, enfim. A pastoral foi fundada em 2005 na Arquidiocese de Belém, mas só hoje ganha esse espaço próprio, fruto de uma parceria com a Prefeitura de Belém. A pastoral da AIDS tem uma parceria efetiva com a coordenação municipal em função exatamente desse trabalho de acolhimento que eles desenvolvem já há um certo tempo e agora num momento diferenciado, garantindo espaço aqui na estrutura do mercado de carne, aqui do Veiro Peso, para que a gente possa intensificar ainda mais. Não só a assistência das pessoas que vivem com HIV aqui nessa região do centro de Belém, do centro histórico, mas sobretudo também nas ações de enfrentamento à epidemia e prevenção. A cada ano surgem cerca de mil novos casos de AIDS na capital paraense. Ajudar essas pessoas é a missão dos voluntários da pastoral. A gente está aqui como ser humano, como pessoa que ajuda. Eu acho que assim como eu, como jovem, os outros jovens também poderiam estar ajudando também de todas as formas. E vamos falar de educação. O dia 24 de fevereiro, aliás, até o dia 24 de fevereiro, estão abertas as inscrições para os cursos de especialização em gestão pública e em gestão em saúde na modalidade de educação à distância na Universidade Federal do Pará. São oferecidas 500 vagas no primeiro semestre de 2014, distribuídas por dois cursos. Em 2010, municípios paraenses. As inscrições ocorrem apenas via internet e os cursos têm duração de 18 meses. São gratuitos e os alunos recebem todo o material necessário e impresso. A Seduc aumentou o prazo para os alunos que ainda não fizeram suas pré-matrículas na rede estadual de ensino. O prazo vai até o final de fevereiro. Os estudantes que ainda não fizeram suas inscrições na rede estadual de ensino terão entre os dias 24 e 28 de fevereiro para realizarem suas pré-matrículas. Os interessados deverão conferir as escolas que ainda têm vagas disponíveis acessando o site da Seduc no www.seduc.pa.gov.br ou ligando para o 0800 280 0078. No momento da inscrição, o interessado deverá levar toda a documentação diretamente na escola pretendida. Entre os documentos, a via original e a cópia da certidão de nascimento ou casamento, o original do histórico escolar, cópia do comprovante de residência, duas fotos 3x4 recentes, cópia e original do certificado ou atestado de conclusão de ensino fundamental para os alunos que cursarão o ensino médio, além do comprovante de trabalho para o aluno que pretende estudar à noite, e o documento comprobatório de alunos deficientes. Você conhece ou sabe da importância dos testes neonatais? Algumas crianças nascem com alterações e muitas delas só são detectáveis por meio dos testes de triagem neonatal. Os procedimentos devem ser realizados nos primeiros dias ou semanas de vida. É o que você vê agora na reportagem de Larissa Cristina e Fábio Nascimento. Os nomes são sugestivos. Teste do pezinho, da orelhinha, do olhinho, do coraçãozinho e até da linguinha. Nestes procedimentos, dezenas de alterações congênitas do recém-nascido podem ser detectadas. Doutora Viviane Jacó é especialista nos testes neonatais e ressalta que esses exames podem garantir uma vida saudável ao bebê. Os testes de triagem neonatal são muito importantes porque a maioria das vezes esse bebê não apresenta nem sinais nem sintomas que possam ser observados pelo exame clínico do pediatra. Então apenas os testes vão mostrar precocemente se aquele bebê tem alguma alteração que possa levar a algum comprometimento grave da saúde dele. Os exames podem ser realizados ainda na maternidade, mas o recomendável é nas primeiras duas semanas de vida. O principal é o do pezinho. O calcanhar é uma região rica em vasos sanguíneos e a coleta é feita com um único furinho. Mas como a dor é uma sensação nova para os bebês, geralmente eles choram. As mães ficam apreensivas com o sofrimento do bebê, mas a médica reitera a importância desse teste. Esse teste do pezinho, na verdade, é um conjunto de exames laboratoriais onde são detectadas várias doenças. Doenças genéticas, doenças metabólicas, erros inatos do metabolismo, doenças endócrinas, doenças infecciosas. Ao total, cinco exames compõem os testes da triagem neonatal. O principal de todos é o teste do pezinho, que deve ser realizado a partir do terceiro dia de vida. Os outros testes de triagem que existem é o teste do olhinho. O exame é muito simples e que pode evitar a cegueira. Existe também o teste da orelhinha, onde é colocado um aparelho no ouvido do bebê. E observa se tem alguma alteração na audição desse bebê. Além disso, tem também o teste do coraçãozinho. Isso vai evitar, então, a morte súbita desse bebê. Existe também o teste da linguinha. Isso evita, no início da vida da criança, alterações na mamada, na respiração também. E depois vai evitar, por exemplo, alterações na comunicação, na fala dessa criança. Na rede pública, apenas o teste do pezinho é obrigatório. Os demais precisam ser solicitados pelo médico ou são encontrados em clínicas particulares. E você vai acompanhar ainda nesta edição do Nazaré Notícias. Fazer refeições com frequência fora de casa pode pesar no bolso. E uma reportagem especial sobre os benefícios do balé. Voltamos com o Nazaré Notícias agora falando de notícias do Vaticano. Mar de 17 mil noivos se inscreveram para a audiência que o Papa Francisco concederá no próximo dia 14 de fevereiro. As inscrições de milhares de jovens casais superaram todas as expectativas e levou o Papa a decidir a realização da audiência na Praça São Pedro. A iniciativa de reunir casais de namorados faz parte do programa Alegria do Sim para Sempre e é promovida pelo Pontifício Conselho para a Família. Ela também faz parte da preparação para a Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos que se realizará no próximo ano no Vaticano. Aliás, se realizará no Vaticano no próximo mês de outubro. O sínodo terá como tema central desafios pastorais da família no contexto da globalização e da evangelização. A Arquidiocese de Belém, este final de semana, foi marcada pela posse de mais párocos nas igrejas de Belém. Na noite de sábado, a paróquia de Santa Rita de Cássia acolheu seu novo pároco, o Padre André Teles. O ato de posse foi simples e fraterno. Após a leitura da nomeação e a entrega dos paramentos litúrgicos, Padre André Teles toma posse em uma das principais paróquias da Arquidiocese na região metropolitana. O Padre André, que até agora estava na paróquia do Coração de Jesus, ele foi analisado pelos bispos e pelo Conselho Episcopal. E nós percebemos que ele tinha as condições para a pregação da Palavra de Deus, para a formação da comunidade cristã. E mesmo fazendo aquele sacrifício de deixar a paróquia lá do Distrito Industrial, porque ele era muito benquisto e é muito benquisto na paróquia do Distrito Industrial, mas nós pensamos em seu nome justamente pelo perfil de pregação da Palavra de Deus, de formação, de educação da fé para a paróquia de Santa Rita. Junto com o novo pároco, Padre Francisco Moreira, conhecido como Padre Regi, renovou seus votos. Durante 13 anos, a paróquia de Santa Rita de Cássia esteve sobre a administração de Padre Zezinho. Aos 59 anos, ele pediu a saída da paróquia para cuidar de sua saúde e retornar à Diocese Natal também para se dedicar a cuidados pessoais. A posse de Padre André representa um retorno a antigos trabalhos. Estou com muita satisfação pelo próprio fato de que sempre a missão do sacerdote de receber aquilo que Deus tem a oferecer na sua vontade, sobretudo com grande alegria também de poder trabalhar pelo povo de Santa Rita. É uma paróquia que eu já conheço pelo fato de ter trabalhado como seminarista por dois anos. Aqui, meus primeiros dois anos de seminarista foram aqui e já depois de 13 anos, depois de toda a formação, voltar agora como pároco realmente é uma grande satisfação. A comunidade o recebe de braços abertos. É um momento importante porque é um novo ciclo que começa e também a presença do Padre André, ele já passou conosco aqui enquanto seminarista, deu todo o início do trabalho atual para a história da juventude aqui na paróquia. Então, a gente espera com muita alegria poder caminhar junto e fortalecer ainda mais a nossa juventude aqui na cidade nova. Durante a missa de posse, centenas de fiéis vieram da paróquia do Sagrado Coração para se despedir. Olha, foi muito triste, né? Era um bom padre, a gente estava começando a acostumar com ele, né? Ainda tinha muitos caminhos para a gente ir para frente e de repente, né? A gente recebeu o aviso dele que ele ia sair, e a gente ficou meio triste, mas como a vida dele só é essa, tinha que aceitar, né? E durante esta semana mostraremos outras poças que acontecerão na Arquidiocese de Belém. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2013, além de devoluções residuais de 2008 a 2012. O depósito será realizado no dia 17 de fevereiro. O crédito bancário será liberado para cerca de 2.500 contribuintes em todo o Estado do Pará. E para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita, www.fazenda.gov.br, ou ligar para o Receita Fone no número 146. Em 2013, foram retidas na Malha Fina mais de 711 mil declarações. O setor da construção civil foi o que mais gerou empregos formais no Pará em 2013, segundo o DIESE. O crescimento foi de mais de 21%, com saldo positivo de aproximadamente 20 mil postos de trabalho. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, esse crescimento precisa vir acompanhado da garantia de direitos. O estudo do DIESE Pará está baseado em informações oficiais do Ministério do Trabalho. A atuação de mulheres na construção civil também é um fator significativo, segundo o sindicato. Nós vivemos uma precariedade na construção civil e quando se trata da mulher maior ainda, porque as mulheres entram como serventes e saem como serventes. Há uma luta do sindicato com a questão do rejunte, que quem finaliza o acabamento das obras em Belém hoje, muitas obras de Belém, e que tornam, digamos assim, fazem a beleza desses prédios, são as mulheres. Muitas mulheres hoje trabalham na construção civil. E que nós estamos pedindo, junto com os trabalhadores, nós estamos debatendo, para que elas sejam classificadas, para que esteja uma classificação, para que ela não entre servente e saia como servente, para que haja classificação. Esta trabalhadora sofreu um acidente de trabalho e, segundo ela, não obteve assistência da empresa construtora. Com um processo judicial em andamento, desde setembro de 2013, ela aguarda a reposição de salários e a efetivação de outros direitos. Levantei um peso, senti dores na coluna, comuniquei a técnica de segurança, foi para a empresa, no outro dia recebi o aviso. Comuniquei à empresa que estava sentindo as lojas de nada, As atividades envolvidas na construção de grandes obras são consideradas de risco. Por isso, a utilização de itens de segurança individual e coletiva é indispensável. Em 2012, foram registrados 13 óbitos de trabalhadores na construção civil em Belém. Em 2013, o número foi maior que 11. E este ano, já houve registro da morte de uma pessoa em atividade. Na maioria dos casos, segundo o sindicato, os aparelhos de segurança eram ausentes ou inexistentes. Houve o boom da construção civil e, se tu for, tu olhares, cada canto desta cidade tem um prédio. No entanto, não houve um projeto onde se tentasse manter para a segurança do trabalho. Tanto é verdade que nós temos todos os anos de 12 a 13 mortes. Este ano, já começamos com uma morte na construção civil. E se dá por falta, justamente, às vezes, de fiscalizações. Além da segurança, a garantia de cestas básicas também faz parte das reivindicações dos trabalhadores. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, todos já têm cesta básica. As mesmas empresas que estão lá e que cederam a cesta básica aos trabalhadores, estão aqui. E que a gente está tentando dizer a elas, se vocês dão lá, por que não dá aqui a cesta básica? E agora você acompanha a previsão do tempo. Na cidade de Tucuruí, no sudeste paraense, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 32 graus. Em Imperatriz, no Maranhão, o tempo também fica nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 23 e a máxima pode chegar a 33 graus. Em Sinop, no Mato Grosso, o tempo ficará nublado o dia todo com chuvas isoladas. A mínima é de 20 e a máxima chega a 33 graus. E agora nós vamos falar sobre os exames da Ordem dos Advogados. A OAB divulgou o padrão de respostas da segunda fase do 12º Exame de Ordem. A lista preliminar dos aprovados será divulgada no dia 7 de março. Os resultados oficiais da prova serão divulgados nos endereços eletrônicos oab.fgv.br e www.oab.org.br ou nos endereços eletrônicos das seccionais da OAB. O prazo para recursos vai entre os dias 8 e 11 de março. E o resultado definitivo sairá no dia 25 de março. Nos centros urbanos, uma rotina é cada vez mais comum. Realizar pelo menos uma das refeições diárias em restaurantes ou lanchonetes. Esse é o dia a dia de muitas pessoas que trabalham em locais distantes de casa. O problema é que essa escolha pode pesar demais no bolso. É o que dizem os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sobre os custos com alimentação fora de casa, que são inevitáveis para quem passa o dia inteiro trabalhando e não tem como preparar suas próprias refeições. Segundo dados divulgados no início do mês de janeiro pelo IBGE, o custo da alimentação fora de casa aumentou 10%. Esse número elevou em 2013 o índice de preços ao consumidor amplo para 5,91%. A inflação nesse período ficou em 5,84%. Ainda de acordo com a pesquisa, em 10 anos, o custo da alimentação em casa subiu 78% e em restaurantes aumentou 133%. Além dos gastos com produtos, quem administra um restaurante como esse, por exemplo, precisa se preocupar com outros custos, como serviços de manutenção do espaço e salários de funcionários, elementos que também sofreram reajustes em 2013. No final deste ano que passou, nós tivemos um aumento muito grande na parte de proteínas. Aumentou cerca de 30%, na qual nós tivemos que segurar o aumento. Ou seja, nós praticamente estávamos comprando e oferecendo um produto a preço de custo. Não repassamos o valor para os clientes. Quem lida diretamente com produtos alimentícios já conhece o que pesa mais e precisa administrar como repassar os custos. Então, a base de todas as nossas pizzas, elas têm o tomate como molho. Então, é um item que nós temos que consumir, independente de valores, nós temos que consumir. Se a gente for falar de números mais concretos, aí, um exemplo, nós comprávamos a caixa do tomate a 50 reais e hoje nós pagamos 80, 90 reais nela. Então, foi um aumento grande. Para alguns consumidores, recorrer aos restaurantes já faz mesmo parte da rotina. O trânsito de Belém já não é mais do que era, ficou complicado. Acabou o tempo de tirar a cesta em casa. Então, acaba que é por conveniência mesmo. Não dá para botar em casa, essa coisa toda. Mas há ainda quem prefira hábitos mais saudáveis e que pesem menos no bolso. Tem a questão do custo, né? Mas, nem sempre é o principal motivo. É mais a questão mesmo do carinho, da qualidade, da comida caseira feita pelo nosso pessoal, que a gente confia. Essas coisas todas, né? E agora vamos falar para quem gosta de cinema. O Instituto de Artes do Pará exibe hoje, pelo Cine Clube Alexandrino Moreira, o curta-metragem Espelho e Silêncio, inspirado no texto homônimo de Emmanuel Meirelles e o documentário KFZ 1348, que conta a história de um fusca que, ao longo de quatro décadas, passa pelas mãos de sete donos. A exibição será no Teatrínio do IAP, às sete horas da noite, com entrada franca. O Cine Clube Alexandrino Moreira fica localizado na Praça Justi Sermon, ao lado da Basílica de Nazaré. Uma exposição de Cândido Portinari acontece no Museu Histórico do Pará, em Belém. São mais de 50 obras de um dos maiores nomes da arte moderna do Brasil. A mostra traz obras do artista adquiridas pelo colecionador Castro Maia em diversos leilões. Das 168 obras originais, 59 estarão à mostra. Entre elas, pinturas, desenhos e gravuras, realizadas por Cândido Portinari entre 1938 e 1959. Os destaques da exposição são as obras Menino Pão, O Sonho, Grupo de Meninas Brincando, Lavadeiras e A Barca, considerada uma das obras mais importantes para Portinari. Também tem a série Don Quixote, que conta com 21 desenhos produzidos para ilustrar o livro. A exposição faz parte das comemorações do aniversário de 398 anos de Belém. Ela ficará aberta até o dia 2 de março. A visitação pode ser feita de terça a sexta-feira, das 10 da manhã até as 6 da tarde. E aos sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã até as 14 horas, a entrada é franca. E agora vamos falar sobre os benefícios de esportes e da dança. Quando pensamos em exercícios, geralmente ficamos entre academia e esportes. Mas a dança pode ser tão aproveitosa quanto qualquer uma dessas modalidades. O balé é um exemplo disso. Pisar no chão com a ponta do pé Tocar o céu com a palma da mão Postura, equilíbrio e leveza são características dessa dança clássica Que é a linguagem do corpo traduzida em movimentos precisos Olhares, mãos, braços e pernas Expressões que prendem e encantam Além de ser uma dança encantadora, o balé traz benefícios à saúde Uma pesquisa britânica constatou que ele supera a natação nos pontos positivos ao corpo O estudo analisou fatores como força, flexibilidade e equilíbrio corporal Pesquisadores apontam que a grande vantagem do balé é trabalhar os músculos sem encurtá-los Mas a dança também desenvolve a coordenação motora e o equilíbrio, tudo ao mesmo tempo O balé clássico trabalha a aluna de uma forma completa Não somente na questão física, que é a questão postural, a questão do condicionamento físico A melhora do condicionamento e a melhora do dia a dia Mas também nas partes de intelecto, porque trabalha a questão da memória A questão da disciplina, a questão das artes Porque o balé está ligado diretamente a outras artes, como a música, a pintura A memorização e disciplina aprendidas na dança foram observadas pela mãe da pequena Eline A gente percebe que ela melhorou a questão da organização pessoal Ainda com alguma dificuldade na questão do preparo para vir para a escola, aquela rotina diária Mas o que a gente percebe é que agora ela já quase não esquece das coisas Agora ela tem uma postura até na hora de sentar, isso tem se modificado Ela já está há quatro anos fazendo balé Para Jéssica, bailarina há sete anos, o balé auxilia na saúde e hoje é também sua profissão Ele me ajuda profissionalmente, que hoje em dia eu trabalho com isso E também pelo meu lado da saúde, pelo fato de eu ter um problema de saúde Eu preciso treinar todos os dias, meu corpo ele pede todos os dias os treinamentos No caso então ele te fortalece? Fortalece, é uma forma de fortalecer, é uma forma de bem estar, de leveza Concentração e leveza, até o alongamento aqui parece uma dança É muito interessante porque além da leveza que a gente vê na bailarina Por trás dessa leveza tem todo um outro trabalho Que é o trabalho do condicionamento do corpo, o trabalho do equilíbrio e o trabalho de força e resistência E para quem ficou interessado em aprender essa dança e aproveitar os benefícios dela Fica a dica, balé não tem idade Então nós acreditamos que a partir dos três anos, quando as crianças já tem uma compreensão um pouquinho do mundo ao redor Nós já começamos a desenvolver E o balé ele não tem idade, nós temos aqui turmas de balé até para adultos Aquelas pessoas que tinham o desejo de dançar e não puderam dançar quando mais novas Ou dançaram e estão muito tempo longe, voltam a dançar nesta turma de balé para adultos Porque também nós fazemos desde as crianças até os adultos um trabalho específico para cada faixa etária E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá